Fala pessoal, estou aqui olhando uma planta minha que está cultivada no sol pleno. Cultivada no sol pleno significa que está cultivada no sol pleno mesmo, não tem sombrito, não tem nada por cima. Nada, nem as plantas que estão, as árvores que estão aí não estão fazendo sombra, porque o sol pega e reflete mesmo. Hoje que o sol está um pouquinho tapado. Mas o que eu vim mostrar para vocês é isso aqui. Essa planta que eu tocando na mão aqui, que está nesse vasinho aqui, é um epidêndro, a raiz aí, a folha que está aí de cima. E eu estou observando essa planta aqui para ver se ela flora. Aqui uma hastezinha subindo aqui. Aqui ainda não tem, mas provavelmente ela flora também. Aqui parece ser uma hastezinha que está subindo aqui se não for folha, mas se for folha vai vir haste também. Aqui também, esse aqui está na minha mão aqui, é um, acho que laranja me parece aqui. Aqui já está a haste maiorzinha. Não sei se tem mais. Está lá aí, aqui ainda não tem nada. E eu estou com duas mudas desse aqui, para vender, que está lá dentro do orquidário que eu fiz. E ele é uma planta que ela não cresce muito, ela vai ramificando, brotando e enchendo. Estou com duas plantas disponíveis lá para vender. Precinho camarada. Esse aqui já é muda que eu estou fazendo. De um vermelho que está aqui do lado também, vou mostrar para vocês. Peguei duas mudas. Uma daqui e a outra do lado de cá. O bichinho já vai, já vai aí. Demora muito ver floração também. Esse aqui eu já fiz duas mudas. Uma eu levei para a casa da minha noiva, saiu daqui com haste já no botão. E a floração durou pouco. Eu não sei o porquê, qual foi o motivo, mas durou pouco. E estou com outro que eu plantei no cachepô, que está lá no orquidário também. Sem substrato, só acoplei. E está com haste. É vermelho. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é laranja. Amarelo, se não me engano. E aqui é o vermelho também, que está enorme. Aqui, tem mais uma muda aqui que eu vou tirar ela. Já está enorme, já tem raiz. Então é só quebrar aqui. Não posso quebrar um aqui embaixo. Tem um olhinho aqui para você ver que essa é uma muda. Tira aqui e planta. Estou pensando onde eu vou plantar isso aqui. Aqui, passou a floração. Olha o tamanho da haste da planta. Aí passou a floração. Mais ou menos 60 dias de flores. Eu acredito que deve soltar muda aqui também. Tem uns olhinhos aqui. Tudo deve virar muda. E a planta é grande. E depois que eu plantei ela aqui. Ela já veio com esse broto aqui. Já está enorme. Tem um outro saindo aqui. Eu acho que já subiu um outro aqui. Lá onde eu estou com a mão. Não sei se tem mais alguns aí. E ela gostou daqui. Depois que eu fiz o replante. Sempre que tem as matinhas. A gente tem que estar tirando esses matinhas. Fazendo limpeza. E tem mais uns outros à frente ali. Não vou conseguir levar a mão neles. Agora que tem planta aqui. Um aqui. Um pequenininho. Tem um outro aqui. Aqui ainda não tem nem sinal de floração ainda. Que eu não sei nem a cor. Se eu vou saber depois que florei. Também é um epidêndro. É uma planta terrestre. É uma planta terrestre. Mas aceita três metros de cultivo. Com substrato. Acoplado. Na terra. Composto orgânico aí. E também pode ser plantado só na pedra. Certo? Então. É isso aí que o Edith está mostrando para vocês. E tem. Uma rosa do deserto aqui. Que estava até com flores. Não sei se ainda está indo. Deixa eu ver. Não já passou já. Caiu já a flor. Não durou nada não. Então. Era isso aí pessoal. Fui.